Mas só deu seu coração e viu desejos de minha dor Eu fui pensando então que resolvi me revelar E te contar alguns segredos pra sua vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer, filho Enquanto eu posso a prioridade, pode vir o que vier Pode também escutar comigo, seja lá para o que for Mil cairiam outro lado e dez mil outro à direita Mas tudo será atingido, voerá livre a mente Sou eu teu Deus, de te fechar em sua porta Conta pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história e ninguém irá aceitar a mesa Filho, enquanto eu posso a prioridade, pode vir o que vier Pode também escutar comigo, seja lá para o que for Mil cairiam outro lado e dez mil outro à direita Mas tudo será atingido, voerá livre a mente Sou eu teu Deus, de te fechar em sua porta Conta pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história e ninguém irá aceitar a mesa Conto de força, dou-te honrar Deus te abençoe, meu filho da glória Deus te abençoe, meu filho da glória